Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, eu sou o Malman, um grande jogador de visca. Comigo temos o Fobrocas, o Ricolas e o Kiko. Olá pessoal. Olá Malman. Olá Amin. Olá. Por que tu ainda não estás apresentado? Vocês também jogam lá visca? Claro. Mas já não jogaram como pertenço. Hoje temos cá uma pessoa que nos vai ensinar. Temos connosco o Pedro, que é designer no projeto do BISC. Para quem não conhece, é uma rede descentralizada de troca de Bitcoin e outras moedas. É uma DAO no fundo também. Uma DAO. Sim, por aí. Uma DEX. E uma DEX, tudo junto. O Pedro vai-nos explicar melhor como é que funciona o BISC. Mas vais começar por nos dizer quem é que é o Pedro e como é que chegaste ao mundo das moedas. Então eu, por volta de 2009, mei para os Estados Unidos e a certa altura, por volta de 2014, estava em Nova Iorque a trabalhar como designer e fui apresentado a alguém que estava a devolver um diagrama para uma revista aqui em Nova Iorque, para a Bloomberg Business Week. Estava a tentar apresentar a Bitcoin aos leitores e eu tive, felizmente, fui apresentado a Bitcoin muito cedo, mas com muita gente. Quando li aquele artigo e vi o diagrama, revirei os olhos e achei que nunca ia acontecer nada e sem sequer perceber exatamente o protocolo, pus de lado. Mas a certa altura, estava a fazer um projeto para o meu trabalho que tinha a ver com a crise do imobiliário e a crise financeira em 2008. Ao tentar... Estavas a fazer esse artigo em que ano já? Foi em 2014 também. 2014, ok. Ou seja, conheceste o Bitcoin em 2009 e depois saltaste para 2014. Não, 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 a primeira vez que fui apresentada a Bitcoin, que ouvi Bitcoin, foi por volta de 2014, 2013. Ah, ok, ok. Não, em 2009 eu nem sequer... Nem sequer imaginavas. Não, nem sequer sabia que existia. Foi mesmo... Eu encontrei Bitcoin mesmo por necessidade, quando estava à procura da causa. Uma solução, não é? Não necessariamente da solução, mas mais da... Tentar perceber qual foi a causa que levou ao preço imobiliário subir tão repentinamente e para depois cair e levar tudo atrás em 2008. E também as soluções apresentadas pelos bancos centrais para resolver essa crise. E durante muito tempo estive completamente focado no ouro e na prata e a continuar sem perceber o Bitcoin até ao ponto em que percebi que quando tive de mandar dinheiro para a Europa ou quando tentei levar metais preciosos para a Europa no avião pensei, isto não vale a pena. Bitcoin não só tem o potencial do preço subir cem vezes mais do que qualquer outro metal precioso é mais fácil de transportar e dá-me muito mais segurança de espírito e para a espírito para aguentar as minhas opaças a longo termo. Por acaso acho que é curioso, ou seja, porque para ti o que te levou mesmo à Bitcoin não foi só a volatilidade, ou seja, o aumento do preço que é o que normalmente atrai mais pessoas. Por exemplo, eu entrei por causa da volatilidade. Mas foi mesmo o facto da utilidade da Bitcoin dar rejeito porque querias transportar contigo o valor, muito valor e basicamente a Bitcoin era a forma talvez mais simples para tu fazeres. Mas realmente é um ótimo use case e é uma ótima experiência a evoluir. Sim, mas também não posso negar que a volatilidade e o potencial para cima não tenha afetado porque foi quando eu vi os preços a subirem para os topos de 300 dólares e assim que na altura me parecia completamente irracional que tivesse um caro e agora olhando para trás como é óbvio... Só vê-se mais comprabas. Exato. Sim, mas também não é uma questão tanto de saber o que se sabe acho que também como é tão novo é preciso mesmo passar pela experiência e eu tento transmitir as minhas experiências no passado para outras pessoas que estão agora a começar a ficar necessárias e não há mesmo como explicar. As pessoas têm de sentir o preço a subir e depois o preço a cair e a subir outra vez para começarem a perceber que esta volatilidade é normal quando se cria um novo dinheiro para a humanidade e sem passar por isso... Um dinheiro sem controle porque quando é um dinheiro que é controlado por uma terceira pessoa pode existir uma emissão mais suave ou mais controlada. Neste caso como é que totalmente... pá, não tem nenhum controle esta volatilidade é quase que necessária para chegarmos a um preço que há de ser o... pá, mais definitivo pelo menos do que atualmente. É interessante porque tu então chegaste ao Bitcoin já conhecendo a forma como funciona o dinheiro. Ou o Bitcoin levou-te pelo rabbit hole? Não, foi... Eu fui... O caminho levou-te pelo Bitcoin e não percebi... E sinceramente não sei se percebo ainda eu tenho um entendimento muito melhor agora neste momento porque entretanto a Bitcoin criou um incentivo monetário para eu poder... para me dar tempo para aprender uma série de características sobre o dinheiro e a história do dinheiro que sem Bitcoin eu provavelmente não teria esse incentivo. mas foi literalmente... para mim foi sempre a inflação sempre foi uma coisa que me confundiu um bocado. Não que eu me mandasse a questionar-me bastante sobre o que era a inflação mas a certa altura a criação de dinheiro e como isso é um imposto que é imposto às populações dos países como um imposto completamente escondido e foi um bocado esse sentimento de revolta que me levou tanto ao ouro como à Bitcoin. A Bitcoin para mim foi o que me provou que era possível um mundo diferente. Pela primeira vez quando a Bitcoin chegou aos 10 mil dólares eu pensei... Uau! Isto... Ok! Isto não é só o dinheiro a brincar e hoje em dia liga-se a CNBC e há sempre alguém todos os dias há sempre alguém a falar de Bitcoin. A certa altura quando nós pensávamos que alguém ia falar de Bitcoin era uma festa hoje em dia já não... já nem sequer é que é assim. É normalizado. Pelo que eu ouvi dizer quando a CNBC fala de Bitcoin a mal quer dizer que o preço vai cair? É. Confirmas? Não sei porque acho que estamos vendo a CNBC falar de Bitcoin como... A técnica que pelo menos eu tento usar no Twitter que não fui eu que inventei mas que se vê acontecer é sempre que há algum... Sempre que há alguém a falar positivamente de Bitcoin é bombardeá-los com retweets e likes e mentions e quando se vai à feed por exemplo há... aos tweets da CNBC é tudo 80 likes mas quando fazem alguma menção de Bitcoin os likes e os retweets saltam para 1500 e coisas assim por isso há um... há um reenforço e começa-se a ver que os meios de comunicação estão a começar a gostar mais de falar de Bitcoin porque tem um engagement ridículo no Twitter sempre... Eles podem falar das eleições podem falar de Covid e é sempre 2, 3 likes mas quando falam de Bitcoin aquilo repaga-se pela internet em 5 minutos. A comunidade tem um incentivo para partilhar informação. Então e diz-nos como é que tu começaste a trabalhar a trabalhar em cripto? O que é que já fizeste? E como é que foi essa experiência? Antes de chegar à BISC? Apenas tens um caminho antes da BISC, certo? Ah, sim. É um bocado... Tenho de estar a localizar um bocado na... Na... Na timeline para saber onde é que é exatamente o que é que... A Bitcoin é que comecei a explorar principalmente no YouTube e na internet em geral na Bitcoin Leaky e a Bitcoin Talk e a certa altura acho que apanhei um podcast que não paravam de falar do Bitcoin Twitter e eu andava assim um bocado isolado nos mundos da internet onde era tudo muito passivo. De vez em quando escrevi uns comentários no YouTube mas nada assim de muito interativo. e foi quando cheguei ao Twitter que percebi que ok se eu quero trabalhar nesta área basta ir ao Twitter e falar com alguém. Claro que quando cheguei ao Twitter não tinha reputação nenhuma por isso era era completamente desconhecido mas a partir do momento em que se manda uma mensagem a alguém e se pergunta estás a fazer isto o que é que precisas? ou manda-se logo uma proposta do que tu achas que é preciso e normalmente as pessoas aceitam sempre de braço aberto e dizem olha está aqui o repositório no GitHub participa se quiseres faz o que quiseres normalmente é tudo ou é de graça ou é com alguma partilha de rendimentos só dê tempo para definir essa essa transmissão dos rendimentos disso mas assim a conclusão que é fácil de começar a participar em projetos destes porque basicamente o pior que pode acontecer é copiar e fazer um novo e e não há como não há como ninguém parar claro que é melhor trabalhar na equipa por isso eu ando sempre à procura de projetos onde eu posso pelo menos trabalhar um bocadinho só para ajudar em termos de design porque normalmente todos estes projetos são desenvolvidos por pessoas mais focadas em engenharia que não estão preocupadas em design por isso qualquer qualquer melhoria no design vai vai tornar a experiência para o utilizador um bocadinho mais satisfatória nós agradecemos sim é isso e tu quando trabalhas em design ou seja tu trabalhas mais focado na área mesmo de usabilidade ou na área por exemplo de layout de páginas qual é que é mesmo o teu foco o que me interessa mais é usabilidade mas essa é a área mais difícil de mudar porque requer de vez em quando em certos projetos requer transformar a estrutura do projeto em si e normalmente os engenheiros estão todos preocupados com outra coisa estão mais preocupados com segurança e qualquer designer pode chegar a um projeto e dizer olha dá aqui um novo design mudem tudo porque é mais bonito e passado 5 minutos há 6 mensagens a dizer não podemos fazer isto por 7 razões não podemos fazer isto por outras 10 razões por isso essa é a parte mais interessante porque é a parte mais difícil de conseguir implementar e é a parte que vai causar mais melhorias na experiência mas depois há outras áreas onde é só desenhar levatipos às vezes fazer um vídeo ou outro para tentar tornar aquilo viral no twitter de vez em quando é só pegar um bocadinho o css e mudar a tipografia e o layout um bocadinho e mandar aquilo para o guitar mapear e está feito há coisas que eu faço tipo em 5 minutos e só mudar o alinhamento num projeto e depois mandar para alguém e é bem recebido há outras coisas que demoram anos a implementar como no BISC há quase um ano para tentar tornar um menu um bocadinho mais responsive quando a janela muda de tamanho e é só problemas mas por causa do Japão japonês e alemão são línguas completamente diferentes e tudo tem que funcionar com essas coisas todas e é isso e por causa que eu curioso de uma coisa algum de vocês já usou o BISC ou usou o BISC? eu sinceramente já experimentei mas nunca cheguei a fazer uma compra aliás tinha o BISC aberto neste momento antes de por exemplo a gravação fiz o trabalho de ir a ver como é que ele estava neste momento desde a última vez que eu vi penso que não mudou muito mas sinceramente nunca fiz nenhuma compra nem venda eu já usei também já usei há algum tempo mas já usei sim então o que é que achaste? no final 2 quando ouvi falar experimentei e gostei e gosto muito da ideia do projeto e acho um projeto super importante na landscape hoje em dia qual é a experiência mais usual de compra de Bitcoin em Portugal? eu diria que chines tipo Coinbase ou Kraken não acho eu diria uso ou digital assets uso ou digital assets uso ou digital assets toda a gente vai comprar Bitcoins exatamente mas se não for aí eu diria um Kraken ou e é preciso dar muita informação o que é que o uso o uso digital assets o que é que eles pedem? pedem número de contribuintes ou só pedem fotografia do BI número de conta ficam satisfeitos só por ligar a conta do banco qual é o processo de conversão de euro para Bitcoin se alguém usar o uso ou digital assets eu não sei se o uso ou digital assets está online para responder você está de calado para fazer o jogo olha desconectado mesmo deve ter que ter algum problema na rede eu lá de voltar eu lá de voltar estão a ouvir? agora estamos pronto podes responder então certo então quando vêm comprar connosco a experiência é bastante semelhante à de uma exchange tipo Coinbase nós temos um procedimento de KYC próprio em que pedimos o cartão de cidadão da pessoa ou o passaporte só com o documento já podem comprar normalmente para valores pequenos se o valor aumentar se o volume aumentar nós também pedimos prova de fundos mas para volumes pequenos basta um cartão de cidadão e uma prova de residência e há algum período para validar os documentos ou é só preciso fazer há um período para validar os documentos mas como nós também não temos uma uma enchente de novos clientes conseguimos que esse processamento seja certo por enquanto conseguimos que esse processamento seja praticamente imediato ou seja a experiência de identificação eu diria que neste momento um novo utilizador está verificado em meia hora portanto acho que é uma experiência de utilizador agradável na minha opinião sim eu acho que é importantíssimo ter este tipo de exchanges que facilitam o BISC não é fácil de usar e BISC requer confiança completa em Bitcoin e confiança completa em BISC exato o que torna as coisas muito complicadas e é preciso ter Bitcoin para trabalhar como BISC que é preciso pagar o depósito exatamente estamos a falar também nos serviços cripto auto-fiat em cripto auto-crypto obviamente BISC é uma experiência superior nós somos obrigados por lei a pedir o POS e mesmo que seja uma troca de cripto auto-crypto portanto eu acho que BISC tem clara vantagem e seria a plataforma que eu escolhi para trocar Bitcoin para outra moeda qualquer eu acho que isso foi uma discussão que acontece muito na comunidade do BISC que eu acho que se equipara bastante à comunidade da Bitcoin porque é só uma rede de pessoas que às vezes trabalha fazem trabalhos e participam na rede e tentam levar o projeto para onde acham que o projeto deve ir de forma completamente independente não há ninguém a gerir a tempos as pessoas voluntariam o tempo que quiserem mas ao mesmo tempo é uma rede tão aberta que por exemplo a liquidez e comprar Bitcoin me disse que é preciso ter sorte porque comprar Bitcoin é baixo do preço do mercado normalmente a Bitcoin está acima do preço do mercado porque são pessoas como eu que estão lá a vender que tentam fazer algum negócio com a compra e venda de Bitcoin e a Bitcoin normalmente vem de outras pessoas diretamente não vem de um depósito gigante uma empresa que tem Bitcoin em reserva para vender isso tem de se lidar diretamente com o preço do mercado das pessoas e diferentes moedas reagem de maneira diferente como por exemplo o Euro não tem premium quase nenhum mas o dólar as pessoas no BIS vendem Bitcoin em dólar vai ir a 20% acima do preço do mercado de vez em quando quando houver mais liquidez e quando aí vou-te dizer que também não é só uma questão da parte da liquidez o próprio KYC ou a falta dele também leva a que os preços sejam mais caros muitas vezes tu podes estar a vender a pessoas mal intencionadas digamos assim e então não sei eu recomendo passar sempre mesmo a sair do BIS a mim não me preocupa muito porque a Bitcoin que eu compro no BIS vem praticamente não vem ligado à minha identidade a única pessoa que sabe a minha identidade relacionada com aquela transação é a outra pessoa do outro lado da terra eu aí não queria dizer o risco na parte do Bitcoin é mesmo na parte do Fiat exato mesmo na parte do Fiat tu tens um risco de estar a comprar ou melhor a vender a tua Bitcoin a alguém que está a utilizar fundos fraudulentos obtidos de forma fraudulenta para fazer o pagamento eu já utilizei o BIS ou tentei utilizar o BIS para fazer lá o negócio também no início mas infelizmente a visão anti-KYC do fundador não deixou que isso fosse uma realidade para mim pelo menos mas tu como individual ou seja por graça do curioso tu estás a dizer isso de uma forma ou seja a tua empresa ou a tua individual como pessoa não achaste que conseguiste fazer negócio lá eu como pessoa dado que não me permite ter uma forma de fazer que eu vai sim aos clientes deixei de tentar trabalhar com a plataforma ok eu por acaso estou curioso de uma coisa vocês também já utilizaram bastantes plataformas que são no fundo centralizadas estão abertas porque acham que por exemplo em termos de bitcoin há muito menos a noção de plataformas por exemplo com Ethereum com Uniswap etc porque é que há essa disparidade tão grande o valor do BIS é uma aplicação que liga pessoas que estão a tentar vender ou comprar bitcoin por outra moeda qualquer quando é uma moeda criptográfica como por exemplo Monero a troca acontece como nas outras exchanges descentralizadas é o mesmo que trocar um token de Ethereum pode acontecer completamente na aplicação porque está ligado às duas blockchains principalmente com o Monero essa transação consegue-se fazer completamente automatizada mas quando se entra no mundo do dólar e do euro a blockchain a blockchain não consegue interpretar uma coisa do Revolut nem vice-versa por isso é preciso um fator humano para reconhecer que o pagamento foi feito e desbloquear a Bitcoin que está bloqueada no Multasig onde as pessoas põem o depósito então já agora no caso de fazermos uma transação em euro que por exemplo que vê para o autor por exemplo eu vou comprar Bitcoin com euros e a pessoa do outro lado não liberta o Bitcoin como é que funciona o processo após eu reclamar que a transação está a demorar muito tempo é talvez vou tentar explicar rapidamente o processo pelo menos do meu ponto de vista do que acontece o que é que é preciso para fazer download o BISC e depois comprar Bitcoin como é óbvio eu preciso uma ligação à internet é preciso se tiverem a correr um node no computador o BISC detecta automaticamente e não usa o node da Bitcoin que está a correr localmente para comunicar com a rede para validar a informação mas se não tiver usa nodes que já estão online é preciso chegar ao BISC e ver todas as ofertas ou toda a gente que está atualmente na rede a tentar vender ou comprar Bitcoin e olha-se para as ofertas para os métodos de pagamento e para as moedas e por exemplo em Portugal acho que os melhores métodos para comprar com o Euro é no Revalute ou a CEPA então vai-se ao Euro ao mercado do Euro Revalute ou CEPA escolhe-se uma oferta sobre o preço e a quantidade de Bitcoin que está a ser vendida é satisfatória e para tirar essa oferta do mercado e para comprar o Bitcoin que está a ser vendido é preciso pôr um depósito de Bitcoin e ambos os lados da transação põem um depósito que é uma percentagem ao mínimo em Bitcoin que é relativamente alto que é para 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 45% 60% é para pôr um incentivo nos dois lados para se se alguma coisa correr mal ou se alguém mentir há grande risco de perder uma quantidade razoável de Bitcoin se tudo correr bem a Bitcoin é devolvida tudo isto é tudo feito com um processo de multi assinatura no Csig e é tudo feito na aplicação obviamente o código é aberto e pode-se explorar para ver como é que todas as fichas são calculadas infelizmente está tudo descrito em Java o que não é o que torna aquilo um bocadinho mais complicado de interpretar mas uma vez a trade seja aceito pelos dois lados paga-se o depósito é preciso esperar a confirmação para ter certeza que a transação na multi Csig foi incluída na blockchain e uma vez essa transação confirmada no blockchain eu posso pegar no meu Revolut e ir ao BISC à aplicação do BISC e procurar o nome do utilizador mandar para lá o dinheiro uma vez mandado é muito complicado desenvolver o dinheiro do Revolut mas do outro lado alguém recebe a mensagem de dizer ok, fui pago 100 euros em Bitcoin 100 euros para esta transação e agora aí entra a grande parte de risco que é o que é que acontece se quem acabou de receber o pagamento de 100 euros no Revolut vai abrir o BISC e dizer eu recebi o pagamento e estou pronto para largar esta Bitcoin e esta Bitcoin vai passar automaticamente para outra pessoa o incentivo aí é que é que há lá o depósito eu posso ficar com estes 100 dólares que me foram mandados para o Revolut mas eliminei a hipótese de transacionar com o utilizador do outro lado porque este utilizador vai marcar como ok esta pessoa acabei mesmo que perdeu 100 dólares eu não vou transacionar mais com ele e também vai fazer a outra pessoa perder o depósito mas depois porque se não é aceito é uma two of two se o outro lado também não aceita e recusa-se a dizer eu nunca recebi a Bitcoin ou ele nunca desbloqueou também é possível fazer com que o outro lado perca dinheiro mas depois há outro sistema que é abrir um issue que abre um chat entre os dois utilizadores para tentarem resolver isso porque a maior parte dos erros é erros porque há pessoas que estão distraídas há pessoas que se esqueceram ou foram passar o fim de semana fora e deixaram o trade fechar ou simplesmente não encontram um código e resolve-se facilmente com um chat depois dá para escalar ainda mais e meter um mediador que é o Anonymous que é alguém que recebe dinheiro da rede do BISC para tentar ajudar as pessoas e depois ainda há um outro passo que é ok aquilo fica bloqueado e o dinheiro dos depósitos vai para um um endereço que é controlado pela comunidade do BISC e aí é decidido pela comunidade do BISC ou mandamos um refund para este utilizador ou fica fechado e a esquecer e isso depois é voltado dentro do DAO e normalmente os utilizadores é preciso ver analisar a situação e ver ok nós achamos que o vendedor tem razão e quem ficou aqui mais lesado foi o vendedor por isso vamos como uma comunidade vai toda participar em fazer um reembolso desta pessoa sim mas como é que vocês avaliam quem é que tem razão os participantes podem postar provas sim isto acontece basicamente isto acontece essencialmente no chat dentro da aplicação e depois acontece também a discussão acontece um pouquinho no GitHub e de eu por acaso agora estou a me esquecer eu acho que é de sensibilmente mês a mês é um número específico de blocos de eu vou inventar agora no número de mil em mil blocos há um ciclo de votação que é votado com base no número de os blocos têm mais força se alguém tiver o token BSQ que é uma colored coin é bitcoin mas com clificada e depois nós votamos todos eu normalmente abstenho desses votos porque eu não faço parte do processo de analisar quem é que tem razão isso eu trabalho só na parte do design há pessoas que trabalham na parte do desenvolvimento e há pessoas que trabalham na parte de mediação eu nunca não conheço estas pessoas a única coisa que eu sei é que são utilizadores do GitHub ou do Keybase e estão estados pelo mundo e decidem isto e depois vai a votação e nós dizemos olha tivemos este hack por exemplo em Moner houve alguém que conseguiu roubar os depósitos de Moner a toda a gente que tinha trades abertas durante uma semana e conseguiram fazer isso de forma muito simulada e foi era um erro era um bug que estavam conseguir conseguiram mudar o endereço de doação se a trade falhasse a Bitcoin ia ser reencaminhada para o endereço e eles na transação que criaram eles alguém que conseguiu roubar o dinheiro meteu lá um endereço diferente e sempre que a transação falhava o dinheiro ia para eles por isso eles estavam a recolher o próprio depósito e o depósito das outras pessoas e conseguiram fazer isto durante uma semana como é óbvio o erro foi por parte do BIS porque era um erro é um código é um bug que foi facilmente explorado e a comunidade juntou-se toda e disse ok vamos ter de reservar parte das fees da rede para devolver dinheiro a estas pessoas que foram usadas neste bug porque como é óbvio nós queremos mais utilizadores e queremos que os utilizadores se sintam seguros dentro da rede e como foi erro é um erro que acontece infelizmente na Bitcoin não acontecem erros destes porque há muito mais gente a trabalhar o código é ainda mais aberto e é mais conhecido e é testado e verificado por muito mais gente infelizmente o BIS como é uma rede mais pequena os erros passam mas por enquanto ainda houve duas ou três instâncias onde houve problemas graves mas acabou por sempre o BIS que faz dinheiro porque o BIS que faz dinheiro por isso consegue ter fundos para apaziguar para pagar para embolsar curiosidade como é que funcionam as fees do BIS que e por onde é que elas vão qual é a finalidade delas as fees do BIS as taxas as fees do BIS que são depende de como se pagar para participar para criar uma oferta para comprar ou vender há o Maker e o Taker o Maker faz as ofertas o Taker entra no BIS e tira ofertas de outras pessoas se não me engano as fees do Maker são mais pequenas para incentivar mais pessoas a criarem mais ofertas para criar liquidez e a fee não é o sítio mais barato para comprar Bitcoin obviamente não é o sítio onde os preços são mais quando há menos espera no preço e definitivamente não é o sítio onde as fees são mais baixas é possível pagar fees muito baixas se comprar o token do BIS mas pagar as fees em Bitcoin é uma porcentagem do total mais uma fee que é estática e as fees vão todas para o endereço de Bitcoin que é o endereço que depois a comunidade do BIS que pega nesse endereço pega na Bitcoin desse endereço e vai ao mercado outra vez e compra BSQ do mercado para pessoas que querem usar o BSQ para contribuir ou investir na plataforma ou simplesmente para usar como fees e é assim que por exemplo eu ganho dinheiro a trabalhar para o BIS eu vou ao mercado e vendo o meu BIS por Bitcoin que é normalmente comprado por outros utilizadores ou pela comunidade do BIS que usam o Bitcoin das fees para comprar BIS porque eu sou só pago em BIS quando a rede decide o Pedro fez um vídeo e ele está a pedir 500 dólares por esse vídeo tem de ir ao mercado ver qual é o preço do BIS em Bitcoin com futebolista para dólares e dizer ok eu fui a fazer esse trabalho e custou-me 500 x horas que eu avalio com 500 dólares e isso são 3 mil BIS depois esse BIS é-me dado pela comunidade ou eu vendo o meu BIS e depois consigo converter isso em Bitcoin ou se eu acreditar que o BIS vai ser uma rede gigante no futuro acumulo o BSQ porque como é também é basicamente uma ação se toda a gente começar a usar BIS o token só é emitido quando alguém a pedir compensação se por exemplo se agora toda a gente parasse de contribuir para o BIS a emissão do BIS ia ficar estável e se a procura aumentasse como é óbvio o preço ia aumentar hoje em dia o BIS trabalha quase como uma stablecoin porque tenta ao máximo num mercado aberto tenta ao máximo tentar equiparar cada BIS ao valor inicial que foi estimado da rede foi à volta de 2 milhões de dólares em Bitcoin é basicamente a avaliação que as pessoas dão da rede se disse que fosse uma empresa normal seria mais ou menos a capitalização da rede mas como é óbvio tem potencial para avaliar muito mais e é isso que toda a gente está a tentar trabalhar por exemplo agora adicionar uma coisa que adicionar o Segwit às transações do protocolo que vai tornar as transações mais baratas que vai tornar a experiência mais rápida e mais acessível para uma série de pessoas que vai tornar mais pessoas a virem tentar comprar Bitcoin no BIS e depois aumentar o preço das FIs para toda a gente conseguir ainda desenvolver a API e a aplicação para telefones há muito trabalho para fazer mas é preciso e estávamos a dizer que ofereces para fazer alguma coisa e pedes BISC para o BIS primeiro por exceção crowdfunding então vocês têm um sistema crowdfunding da comunidade está dividido a rede está dividida mais ou menos em se não me engano em quatro equipas há a equipa de desenvolvimento que é a equipa que normalmente recebe mais facilmente porque estão a trabalhar nos projetos mais urgentes depois há a equipa de back office e de como é que se chama que trabalha com mantém os servidores e os nodes todos a funcionar tem o website a funcionar tem o equipa de administração exato eu sei o nome específico mas agora estamos a esquecer depois há a equipa de growth que é a equipa para onde eu trabalho mais que quando eu faço eu trabalho para quase todas as equipas mas quando é preciso fazer um vídeo eu normalmente o protocolo específico é vai-se falar com as pessoas vai-se ao Keybase ou ao GitHub e propõe-se uma coisa e diz eu proponho fazer isto por X e depois votam se aceitam ou não isso depois vem a seguir mas antes de começar supostamente é preciso ir lá e dizer olha eu tenho esta ideia acham que eu vou conseguir ser pago por isto e as pessoas dizem uau precisamos mesmo disso e estás a pedir pouco eu acho que isso vale mais ou às vezes também dizem não temos ninguém para desenvolver isso ou simplesmente não gostamos disso podes tentar mas provavelmente toda a gente vai achar que é inútil e quando chegar ao DAO não vai ser aprovado isso é um risco eu como já conheço as pessoas já estão mais inseridos nas equipas eu posso me dar um bocado a luz de fazer por exemplo de vez em quando faço uns vídeos e depois vou falar com a pessoa que gera mais ou menos o budget que existe para a equipa do Growth e ele diz-me ah não preocupes pede nós vamos usar isto de certeza mas só porque já fui aprovado tantas vezes que já temos a população na comunidade exato em esta população basicamente claro por isso eu posso chegar lá com um vídeo e dizer fiz este vídeo vou expor no Twitter tentar ver até que ponto é que vai ser é que vai ganhar alguma atração e depois eu digo olha o que é que achas mil dólares em bíceps por isto e às vezes dizem olha desculpa lá mas este mês tivemos tivemos trabalhado tivemos distribuído imenso coisa não há tanto dinheiro neste mês é como uma empresa normal sinceramente funciona exatamente como uma empresa normal a única diferença é que não é preciso passar fatura para nada não é preciso ter um contribuinte não é preciso conhecer as pessoas eu só conheço duas pessoas em pessoa que eu já vi e são as únicas duas pessoas que eu conheço sem mais ou menos o nome verdadeiro o resto há pessoas que eu nunca sequer falei eu não sei é uma coisa é espetacular porque eu trabalho para vários vários sítios do mundo e às vezes receber às vezes deixo de trabalhar para Portugal porque é impossível receber dinheiro em Portugal são três meses para um projeto de dez horas para conseguir receber dinheiro e não vi isso que acabo de fazer e está pago basicamente tens mais algum projeto neste momento na área de cripto ou estás apenas nem um disco como eu disse no princípio acho que eu tento é um bocado como é que se diz vanity verdade verdade eu tento trabalhar para quais são os projetos e sinceramente é uma coisa que eu recomendo imensa a qualquer pessoa que trabalhe em qualquer área encontrar vários projetos em que se identifique exato eu vejo por exemplo o mynode estava a usar o mynode e pensei este projeto precisa de duas linhas de CSS para ficar mais atraente e atrair mais pessoas e fui ao CSS mudei duas coisas fez um PR e passado dois minutos eles me mandaram um tweet a dizer olha a nossa nova UI e foi basicamente tirar a border dos elementos e mudar a cor do fundo mas só isso fez uma grande diferença e eu não eu não contribuo para o projeto fiz uma contribuição mas só isso foi suficiente para mandarem um twitter com o meu nome e depois alguém por exemplo no outro dia o Catando e o Stefan Oliveira mandam-me um e-mail mandam-me uma mensagem a perguntar se eu posso ajudar com o logotipo ou a outra pessoa que faz o Bitcoin Times a mandar-me mensagem no twitter a perguntar alguém que recomendou podes-me ajudar com isto e isto é tudo projetos em que fazer um logotipo por 70 euros 70 dólares não é muito dinheiro mas é para um projeto que eu gosto e a trabalhar para pessoas que são reconhecidíssimas no espaço é o mesmo que estar a fazer eu considero estes projetos o mesmo que estar a fazer o logotipo do Facebook em 2008 sim podes e estas comunidades funcionam funcionam bastante à base da reputação como estavas a falar há pouco quanto mais és conhecido mais possibilidade tens de ir trabalhar seja para onde for sim e o projeto acaba e dizem-me ok manda-me uma fatura ou manda-me uma coisa esperar 10 minutos pago e está e está feito está tudo tratado é é impressionante porque e isto são duas pessoas que vivem na Austrália é uma comunidade que responde bem quando há serviço feito sim não tens que andar atrás das pessoas e o cara não são eles são eles que querem fechar são eles que querem pagar imediatamente para passarem à frente e está feito e foi uma coisa estes projetos normalmente duram uma semana eu também trabalho para um estúdio de design gráfico que trabalha no mundo convencional das finanças e do web design e para fazer um logotipo destes ok provavelmente ia ficar um logotipo muito melhor porque ia ter muito mais gente e muito mais tempo a trabalhar mas seria um projeto de dois meses com quatro ou cinco pessoas a trabalharem a fazerem pesquisa e isso foi foi um projeto que em dois ou três dias foi fechado mesmo com a diferença horária do outro lado do mundo passado de olá podes fazer isto até estar completamente pago foram três dias isso é ótimo por acaso a nossa comunidade cripto em termos de de trabalho se a pessoa tiver alguma reputação até se porta muito bem talvez já tentei convencer amigos meus programadores a tentar doar alguma coisa do trabalho deles que é preciso ter o primeiro incentivo como estavas a falar claro mas pronto acho que também é uma questão de mentalidade será que concordas? ah completamente tens de ter uma mentalidade open source para poder usufruir depois disso isto para mim só foi possível porque não é o primeiro projeto em que eu trabalho é preciso é preciso reencher o valor de open source é preciso ter alguma aptidão técnica para conseguir pôr coisas no GitHub sem ter de andar a chatear pessoas e tem de perceber o protocolo de como se contribui mas ao mesmo tempo é preciso começar é começar com coisas pequeninas e receber alguma coisa em troca ou seja alguma menção no Twitter ou alguma videocon de volta e de repente pensa-se ok eu não quero trabalhar de outra forma isto é a única forma de trabalhar é a melhor forma e depois as pessoas estão todas fechadas em casa com o Covid e assim e todas as pessoas eu pensar uau aqui pessoas estão a perder imenso trabalho e isto sinceramente é o método ideal para eu trabalhar com esta coisa toda do lockdown sem ter de ir a casa das pessoas jantar e fazer as viagens todas a Bitcoin tem potencial gigante para crescer porque as pessoas basicamente a Bitcoin trabalha-se na internet e no computador é uma boa forma de ver as coisas vocês têm muita presença no Twitter ou qual é qual é a maneira mais eu estou a tentar já que falas disso aqui os nossos ouvintes que estão nos a ouvir podem ir a CryptoCafé PT e seguir-nos e já agora comentam também aquele gosto gostoso nos vídeos e partirem isto com os nossos amigos like and share like and share mas sim nós estamos no Twitter tu também estás certo? sim queres partilhar connosco o teu handler para que caso alguém te queira seguir ah claro Pedro MVPG eu acho que eu acho que o Twitter por enquanto 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 a Bitcoin é mais ou menos aceitável como assunto para ser discutido no Twitter é basicamente para mim é o meio de configuração preferida é é o project manager project management software porque é lá é lá que se discutem ok qual é o projeto que vai ser mais importante agora vamos focar-nos em taproot ou em privacidade ou em vamos aceitar snor ou não vamos aceitar ah é precisa de mais pessoas a trabalhar ou olha para este novo projeto que está a acontecer e o Twitter qual é qual é a novidade que está para chegar que te agrada mais já falaste no taproot no snor eu diria que agora é o método da ativação para para snor para ver o que é que vai ser decidido eu pessoalmente eu não me importava de correr já um cliente de Bitcoin com taproot e snor já implementado para ver o que é que só para testar não sei eu não sei toda a gente se queixa do tempo e da da contenção que houve na adoção de Segwit eu não vejo não vejo razão nenhuma para acontecer o mesmo eu acho que sinceramente isto já podia estar a ser testado abertamente no Bitcoin Core pelo menos em testnet mas já acho que vai ser uma discussão política que vai acontecer nos próximos 3 meses achas que são 3 meses? ou seja achas que é uma coisa tão eu estava a falar só do processo de ativação acho que é só para decidir como é que vai ser ativado depois é mais 3 meses para decidirem ok bora é isto em este código eu acho que estamos todos está toda a gente traumatizada mas é possível eu ouço por exemplo eu também ando a trabalhar não tanto ultimamente mas também ando a trabalhar numa iniciativa do Square Crypto chamada Bitcoin Design que é só um grupo de designers que quer trabalhar em Bitcoin e está a tentar definir bibliotecas e best practices e quem pinge aquilo é o Steve que é o quem lida quem é o mais ou menos quem coordena a coisa toda do Square Crypto ele também trabalha na Bitcoin Optech e fala com uma série de developers e ele está muito mais positivo e ele percebe muito mais disto do que eu o que me faz pensar que se calhar isto vai ser adotado muito mais rapidamente do que nós pensamos é possível eu diria que que os que metiam em traves migraram para o Bitcoin Cash e agora também vai ser muito mais suave mas pronto isso é só vende né exatamente também vai forcar não é o Bitcoin Cash eu diria que sim não sei o que é certo o que é que se passa tu sabes pá por alto o que é que está a acontecer qual é o drama agora tiveram um fork agora não foi pá alguém queria implementar tipo uma tipo uma uma DevFee exato uma quê? tipo uma DevFee uma Fee por Dev não é? os Devs por cada Bloco Minado algo parte parte do subsídio seria reencaminhado para um um endereço especial estão a parar de coisa que és? mas quem é que estava aliás o Fork um bocadinho antes de não morrer mas quem é que estava a puxar por isso para essa DevFee era a maior parte da comunidade? não não com certeza que não digo eu também pois é isso não sei os Devs eles é que tinham interesse só agora voltando um bocadinho ao assunto da Bitcoin depois eu estou um bocado eu estou a tentar como é óbvio estou a tentar como quase toda a gente tentar convencer ao máximo amigos e família a comprar Bitcoin em Portugal e eu adorava que Portugal fosse o país que tivesse mais Bitcoin como é que como é que vocês veem o panorama em Portugal há entusiasmo ou é primeiro tens que dizer aos teus amigos e familiares para ouvir o Crypto Café porque eles vão ficar muito mais entusiasmados acho que eles ainda nem dão valor infelizmente os meus amigos e filmeagem nem sequer dão valor ao meio ao meio de conversas de longos primeiro da economia quanto mais doito é exato como estávamos a falar eu acho que o grande problema é que a maior parte das pessoas não sabe como é que funciona o dinheiro quando as pessoas tiverem esse conhecimento ou pelo menos ou não ainda para o poder saber eu acho que ainda para o poder saber eu acho que as pessoas nem sequer dão valor à quantidade de informação que há online para além do do Facebook e do Jornal de Negócios ou do público sim claro e não valida eu acho que qualquer pessoa que eu conheço em Portugal só visse esta conversa e se alguém aqui estivesse a falar alguma precisidade intelectual sobre política monetária nunca iam dar valor a esta conversa porque é um é um grupo de primeiros nomes sem reconhecimento nunca estiveram no governo nunca estiveram na televisão e não as pessoas não conseguem ver para além da forma sim mas tu até já tiras alguns já conseguiste tirar algumas conclusões se normalmente tipo uma pessoa dá mais valor ao que vê na televisão ou ao que diz o gajo do governo a partir de também não pensa muito por ela própria pela própria cabeça ou seja eu diria que por política monetária o bitcoin também não é muito muito grande não é? não não e acho que o caminho é cada vez as redes de televisão perderem credibilidade a classe política está a perder credibilidade nós estamos em bitcoin porque achamos que a classe política do banco central que gera as finanças perdeu credibilidade claro eu aí também tenho a opinião de que agora com a questão por exemplo do licenciamento e da lei que saiu cá em Portugal que isso traga um pouco mais o assunto para os meios de comunicação tradicionais e que traga mais algum interesse também pela área nem que seja para os comentadores de economia que já existem e que possam pelo menos enfim digamos causar aqui algum algum burburinho exatamente por verem que há aqui uma nova área que se calhar não se conheciam por completo e que são pessoas que já estão estabelecidas no mercado etc mas que se calhar nunca olharam para isto com olhar de gente e agora com a questão regulamentar mais bem resolvida se calhar começam a olhar de outra forma o meu sonho é daqui a daqui a 20 anos eu receber ou daqui a 10 anos ou se calhar talvez daqui a 10 meses eu receber uma chamada do banco do banco do banco do banco do banco de Portugal a dizer olha precisamos de ajuda para alguém comprar bitcoin e fomos ao twitter e isto é outra pessoa que percebe mais e precisamos de transferir todas as nossas regras para bitcoin mas sabes que eles a ti não te conhecem tem que ser sempre um primo qualquer que é para depois vir os custos mas os primos provavelmente vão escolher bitcoin cash por isso é ricardo ainda voltando a isso ainda voltando a isso da população portuguesa estar mais mais recetiva ao bitcoin pena ou não eu acho que a maior parte das pessoas não está nem sequer para virar nem lhes interessa saber como é que funciona o dinheiro nem nada do género é simplesmente uma coisa que funciona mas nisso estamos à distância de mais um beijo ou dois para a pessoa acordar sim talvez e quando o preço cresce as pessoas voltam a olhar claro exato e às vezes entram pela razão errada mas isto é sempre um ciclo este ciclo de adoção acho que é um bocado daquele clássico de tipo em cada bolha entra muita gente e também sai muita gente ou seja ficam cá pouco mas os que ficam à partida vão ajudar a construir algo exatamente ou seja em cada bolha há mais gente que fica no fundo é isso que eu quero dizer isto vai ser um ciclo no fundo você não sei se chegou se saiu daqui do do círculo do computer pelo menos estou inserido mas viram como por exemplo o Michael Saylor o CEO de MicroStrategy que é uma empresa que eu nem sequer conhecia que pôs 450 milhões de dólares em bitcoin metade do capital da empresa e depois veio para o twitter gabar-se disso e foi invadido por bitcoiners ele foi para aí a 50 podcasts diferentes e chegou à conclusão que bitcoin é problemático para outra rede qualquer porque não há tempo nenhuma no mundo que torne as pessoas que participam tão defensivas e tão extremistas e tão radicalizadas que vão defender bitcoin e vão trabalhar e vão dedicar tempo a defender a rede porque é o nosso dinheiro é o nosso dinheiro exatamente acho que o PH falou nisso num dos primeiros episódios o PH foi um um locutor nosso aqui do CryptoCafé que infelizmente teve que nos deixar talvez um dia voltas estamos à tua espera ele por acaso falou nisso e acho que ele tem razão no ponto que nós quando entramos para a rede vamos ter um incentivo para fazer com que ela cresça e a partir de se tens o chamado stake na rede vais querer fazer os possíveis para que ela cresça é isso mesmo é literalmente isso claro sim eu fui trabalhar para o disc porque queria um UI melhor eu trabalhei para o MyNote porque queria um UI melhor eu faço todos os projetos que eu já fiz para o Bitcoin comecei porque não havia um por exemplo acabei ontem não sei se isto vai ter algum sucesso mas já comecei a ter alguma crítica mas eu estava à procura mais uma vez por vaidade queria saber mais ou menos qual era o meu nível de Bitcoin e fui à procura de um daqueles quizzes que existem nos websites para ver se alguém já tinha feito alguma coisa dessas não encontrei nada e fiz um quiz muito rápido e agora estou a tentar receber feedback das pessoas que eu conheço e eu só fiz isso porque era uma coisa que eu achava interessante para mim próprio e uma vez feito pensei wow isto vai ser isto até se calhar tem piada porque é uma coisa que eu posso mandar à minha família e dizer olha o posto nível de Bitcoin é zero é no-coiner mas tens estes espaços todos aqui para aumentar o teu nível de Bitcoin como por exemplo assegurar que tens as tuas quiz guardadas ou fazer CoinJoin e isso tudo mas não achas que isso já estás a entrar num nível demasiado avançado para quem não conhece nada? não a primeira pergunta é já comprei Bitcoin a segunda pergunta é comprei Bitcoin e passei para uma mobile wallet a segunda pergunta é comprei Bitcoin e passei para uma desktop wallet a última pergunta é minei o o Genesis Block isso vai quando tiveses uma resposta positiva a essa para a partida pelo amor de Deus não mas é é uma brincadeira é uma checklist mascarada de quiz que vai fazer as pessoas perceberem o meu nível de Bitcoin é ridículo eu tenho de trabalhar mais para isto e e talvez no futuro até possam partilhar isso com os amigos e dizer olha o meu nível de Bitcoin é tipo Bitcoin first class porque eu já fiz estas coisas todas e tu és uma vergonha porque ainda tens isso tudo encravado em Coinbase eu acho que jogos por acaso ou quiz é sempre uma forma é a melhor forma basicamente de passar conhecimento de interação eu queria fazer aquilo para mim mas também ao mesmo tempo quero fazer aquilo para enchevalhar nas outras pessoas para as outras pessoas guardarem a sua própria Bitcoin e potencialmente comprarem mais Bitcoin para a minha Bitcoin subir em preço isto vai tudo de volta a mim próprio eu acho que os Bitconers provavelmente são as pessoas mais egoístas do mundo porque são as únicas pessoas que têm controle sobre a sua própria riqueza ao contrário das outras pessoas todas que podem ser bloqueadas por forças exteriores mas ao mesmo tempo nós precisamos uns dos outros porque se eu for a única pessoa a ter Bitcoin não vou longe e preciso de produtos e preciso de ferramentas para eu poder trabalhar com Bitcoin mais facilmente mas essencialmente outras pessoas que não estão tão interessadas nos detalhes da rede que possam entrar e basicamente fazer o mesmo que eu consigo fazer só que sem ter que estar a ler issues no GitHub porque há 50 coisas que vão fechar desta aplicação Exato Já agora voltando ao BISC tu claramente estás a apostar no BISC chamado Skin in the Game quais é que são as próximas novidades que irão existir tens alguma coisa para nos possas contar ou seja como é que tu vejo o BISC daqui a um ano ou daqui a cinco anos não sei se há alguma coisa de novidade porque tudo está a ser trabalhado em aberto e em dois a dois meses há uma chamada há uma chamada ao vivo que vai para o YouTube onde as pessoas discutem tudo o que vai ser trabalhado eu a mim o que mais me entusiasma é API porque o BISC nunca quis ser acho nunca ninguém a participar do BISC quis que o BISC fosse o método para usar a rede do BISC porque o BISC é uma aplicação também tem um token é uma organização uma equipa de pessoas e uma aplicação e uma rede o objetivo é ter alguém é ter uma API que possa ser usada como por exemplo o RCP no Bitcoin onde as pessoas criam carteiras e UIs e métodos de usar a rede e a rede a única coisa que serve é ligar pessoas que querem transacionar e depois isso pode ser feito por um website centralizado pode ser feito por uma aplicação que alguém escreve só para si e que não partilha com ninguém ou pode ser escrito pode ser bots a fazer transações automáticas isso seria ideal porque é uma maneira descentralizada de trocar fiat se existir um bot com o qual eu consigo comunicar ou se existir uma API com o qual eu consigo comunicar com o Revolut ou com o CEPA e comunicar com uma API do BISC eu aí posso começar a fazer autobies e coisas que já nem não é possível depois também há outro também há o projeto de tentar implementar Lightning para não estar dependente das confirmações da Bitcoin que tornam qualquer trade no BISC demora pelo menos 20 minutos no mínimo 20 minutos e depende das FIs da Bitcoin também e 20 minutos é o melhor possível no mínimo e já agora em relação às outras altcoins explicaste-nos como é que funciona a troca entre Bitcoin e Fiat em euro por exemplo e com as outras altcoins elas também funcionam por multisigs é basicamente é o mesmo as transações são mais seguras suponho são mais seguras principalmente porque não têm identidade nenhuma não precisam de um segredo e de depósito nas altcoins precisa em altcoins não é muito diferente do Revolut a única diferença é que em vez de ir ao Revolut ver que está pago tem de ir à carteira de Litecoin e ver que está pago ou à carteira de Bitcoin e ver que está pago mas isto é automático exato pelo que me lembro ele fazia isto automaticamente se não me engano ou pelo menos ia ver ao Bloco Explorer e dava uma indicação de que a transação estava completa exato Moner por enquanto é o primeiro que dá para fazer isso porque mas acho que também Monero é que tem maior volume exato é possível fazer em todos é possível tornar isto muito mais automatizado só que é preciso também para alguém escrever isto DH por exemplo não vejo por que razão é que isso não deveria já estar implementado até mas não estou a dizer tipo porque é que ainda não apareceu nenhum dev de DH interessado em fazer essa feature no visto não sei se seria aceito porque mesmo que o código seja infalível e que seja perfeito é preciso quer pelo menos para aí 4 ou 5 pessoas a reverem o código para ver que não há nada nem é um bar exato e é preciso por isso há muitos projetos que provavelmente estão esquecidos alguns no GitHub eu estou só a dizer isto porque o security deposit na minha opinião é o maior em trava na adoção do BISC exato e ele existe desde sempre como medida de enfim de combate de prevenção de persuasão ou de prevenção exatamente exato e de persuasão a que as pessoas se comportem da forma correta agora se as trocas forem feitas de modo automático deixa de ser necessário por exemplo enfim sim mas tu em Fiat precisas sempre confirmar exteriormente não há país para a revista mas eu não estou a falar de Fiat estou a falar com outras moedas BISC BISC provavelmente podia por exemplo com o endereço de IT podia ter a aplicação em si não só comunicar com a blockchain de Bitcoin mas ir ver a blockchain do BISC se estava completo se estava completo sim se estava verificado e aceitável e pronto porque eu lembro-me perfeitamente que isso existia não me lembro se era com o ETH se era com o outro e que havia bloc explorers definidos e o BISC o que ia fazer era via x bloc explorers e se todos mostrassem que estava a transação confirmada ele confirmava a transação automaticamente eu lembro-me que isso existia pá sim mas podes alterar o sistema mesmo ao sistema se tiveres um BISC aldrabado certo pode ser retirado se calhar se isso não não vejo como é que se tivesse um BISC aldrabado como é que pode ligar-te alguém a instalar um BISC aldrabado mas do teu lado é instalar um BISC aldrabado do teu lado só não consegues e o BISC tem uma maneira interessante de verificar se o download do BISC for feito pela aplicação BISC as assinaturas do software são verificadas contra as assinaturas que estão no GitHub isso confirma que é fácil validar que o software que está a correr é o software e o software mas isso é feito automáticamente ok ah sim sim a aplicação faz isso também ok ok eu acho que a principal razão para não ter essas confirmações automáticas é porque há demasiado suporte para demasiadas altcoins e fazer para uma seria implicar não fazer para a outra e eu acho que a prioridade o processo não é assim tão fácil porque as pessoas principalmente são especialistas em Bitcoin que trabalham no BISC porque a segurança vem de Bitcoin não vem por exemplo de Moner mas como o mercado de Moner é tão grande o foco agora acho que é para ter confirmações automáticas em Moner esse sistema não há impedimentos técnicos ou pelo menos logicamente não há nada que impeça de fazer isso para quase todas as outras acho que é mais uma questão de tempo e também a aplicação requer muito muito CPU e às vezes eu não posso ter a aplicação a correr porque preciso estar a trabalhar e é isso é muito triste sabes porque um dos maiores problemas do BISC para fazê-lo de um negócio como eu tentei fazer era que temos de ter a aplicação sempre a correr é um problema muito grande se ainda não melhoraram a utilização de BISC e de rede e de CPU da aplicação é chato sim porque a aplicação é um node não é? não é um node de rede de BISC é uma rede de BISC para correr um software de BitTorrent que está ligado à rede é o mesmo correr um node de Bitcoin só que o node de Bitcoin percebe-se que requer muito poder computacional porque está a verificar blocos e está a verificar transações o BISC também mas o BISC está feita em Bitcoin J é como se fosse uma carteira mobile sim o problema da complexidade a correr acho que advém mais do que o Kiko estava a dizer que é mesmo da parte da rede em si de estar a distribuir o order book etc pela sim é muita informação e também eu acho que o principal problema é que foi isso foi desenvolvido pelo Manfred que começou isto e já desapareceu não foi? ele continua assim um bocado ativo mas está a tentar estar desaperitivo mas o que ele ele sempre disse que eu comecei isto porque não existia nenhuma e achei que não era assim tão difícil comecei com Java porque era o que eu sabia e ele agora até se sente um bocado mal porque há uma como dizem technical depth que há ali o código que está com 10 anos que é impossível mudar porque mudar aquilo muda tudo e e cria outros problemas por isso é que é que eu por mim eu já tentei convencer uma data de pessoas a tentar começar um movimento de vamos completamente limpar o código e desenvolver isto noutro stack para também para mim ser mais fácil mudar o design porque eu para mudar o design de alguma coisa e tenho de estar a correr aquilo a aplicação Java demora de vez em quando dois minutos a compilar e cada mudança que tu fazes o design demora imenso tempo para testar para me dar um padding tenho de estar ali perco quatro minutos para testar um alinhamento e por exemplo não sei se seguem por exemplo as app wallet do Zach Mallard essa aplicação trabalhando no design daquilo é um sonho porque não tu pode ter em qualquer é como trabalhar praticamente para um website basta que o control R e aquilo faz refresh e é possível mudar as coisas quase estás a falar em algo tipo o Electron exato isso não é demasiado pesado também o Electron acho que é relativamente leve a minha experiência não é propriamente boa nunca programei Electron mas as aplicações que uso o problema do Bisc é ser Electron mais Bisc Node estás a ver era o que eu estava a querer dizer ainda agora bem eu acho que é uma questão de tempo e é uma questão de está a crescer está a crescer devagarinho eu acho que até eu no princípio como estava a trabalhar mais na equipa do crescimento estava a ficar um bocado frustrado porque nós temos mais utilizadores eu quero ser rico o que é que isto seja a maior rede de tempo o que é que isto tem tudo abaixo mas ao mesmo tempo outras exchanges e outros produtos têm imensos problemas com regulamentação eu acho que o Bisc a certa altura vai ter os seus problemas com regulamentação tem mais capacidade de sobreviver porque não há ninguém que possa receber uma carta ou alguma algum mandato de captura mas de certa maneira eu prefiro que o Bisc cresça devagarinho o que seja como uma destas altões que explode e depois desaparece eu acho que o futuro pode ser que vai ser risonho por causa de todo o aperto que está a ver no que é e vai sim enquanto tu disse que for o único a não fazer vai ter sido mal mas eu não sei que vai ter uma descorte completamente disso pois eu sei que sim mas acho que eu tenho esta visão acho que as pessoas não a maioria das pessoas não olham da mesma forma que tu olhas sim eu sei mas por enquanto por enquanto as pessoas por exemplo agora o Paypal acabou de lançar investimentos em bitcoin as pessoas vão ver eu não sei quantos ciclos ou se vamos ter mais ciclos ou se isto é o último ciclo e que vai destruir tudo mas as pessoas precisam de ciclos para ver ok eu comprei bitcoin triplicou em preço quando fui tentar tirar do Paypal não consegui tipo 3 horas e cortaram aquilo em metade e não consegues e o Paypal nem consegue tirar o Paypal eu quero ter posse das minhas próprias chaves por isso é que há projetos por isso é que eu estou a tentar criar aquele questionário para as pessoas perceberem ok comprar bitcoin no Paypal nem sequer lá está esse é o primeiro passo oficialmente eles têm mesmo de comprar bitcoin mas pronto oficialmente exato eles estão muito para se não comprarem eu acho que quase toda a gente vai ter um processo ou um caminho parecido na bitcoin eu mantive a minha bitcoin parada numa exchange durante muito tempo e só passava algum tempo é que me senti confortável em mexê-la para hardware wallets e assim exato e não tiveste sorte porque entraste depois de 2014 se entraste em 2013 tinha ficado no MTU não queria nada tinha havido a MTU exato se calhar havia mais devia haver mais algumas mas já agora voltando ao KYC no BISC eu por acaso concordo um bocado com o RIC porque opa ok o BISC não está obrigado a fazer KYC acho que nem sequer permite mas se tu quiseres transacionar-a e dormir descansado de noite és obrigado a fazê-lo e podes fazer fazes com a pessoa diretamente com quem estás a transacionar não tens um third party qualquer pronto é isso é o sentido porque acho que o BISC dá até hipótese de não fazer isso é o que o RIC já faz por exemplo no local Bitcoin claro mas o BISC não dá possibilidade de fazer isso acho que podes fazer podes fazer não podes fazer com a pessoa diretamente não podes porque não tens o chat com a pessoa não existe um chat não mas dá para fazer dá para fazer face to face e de certa maneira eu acho que que nisso o BISC até oferece é tão seguro como como local Bitcoin com a exceção de que não é preciso dar informação nenhuma e combina-se combina-se eu já fiz isso uma vez acabei por não vender acabei por não comprar porque a pessoa que me estava a vender precisou-se a vender porque o preço subiu e eu fiquei com o depósito por isso tive Bitcoin grátis mas encontrei-me com ele no Starbucks à frente de uma universidade cheia de gente e tinha o meu telefone e disse olha tenho isto ligado ao computador quando tu me pagares eu liberto liberto paga-me e eu depois carrego aqui no botão e está tratado sim se eu concordo plenamente contigo vou-te dizer a mesma coisa que disse ao Manfred há 3 ou 4 anos a possibilidade de fazer KYC devia ser pelo menos aceitável para a comunidade do BISC e neste momento desde então não é nem nunca foi devia ser uma coisa uma opção opcional podia ser opcional retirava a necessidade ou pelo menos uma grande parte da necessidade do security deposit e enfim e trazia muito mais liquidez ao mercado mas eu não eu por exemplo no momento em que em que o BISC começar a fazer isso eu saio do projeto não porque tenho algumas reticências sobre isso mas uma vez isso acontecer quer dizer que o BISC tem uma base de dados não não eu não estou a dizer isso eu estou a dizer que permitir que o utilizador faça KYC por exemplo permitir que eu vá lá vender e eu faça o KYC dos meus clientes exato uma espécie de janela de chat mas só entre ponto a ponto pode ser um chat de ponto a ponto ok eu acredito que isso seja possível com uma API porque depois serias tu que constróis uma barreira exatamente a barreira é minha quem quiser negocia comigo quem não quiser não negocia até pode virar um serviço de KYC através da CPA e vender o serviço exato mas sim eu acho que a visão para o futuro é ter por exemplo Luso Digital Assets a comprar X Bitcoin no Kraken e X Bitcoin no BISC e a ter essa responsabilidade de fazer o KYC seria ideal que essas compras existissem que até por exemplo o Luso Digital Assets pudesse tornar automático alguém vai ao website e diz eu quero comprar eu quero comprar Bitcoin a preço de mercado com KYC aqui exatamente eu quero comprar Bitcoin com menos com KYC basicamente havia uma uma escolha havia uma possibilidade de uma exchange non custodial claro fiat to crypto que neste momento não existe a única que existe é o online que é o outro logo e por enfim por moralidade apenas não há uma opção sequer de um cliente fazer isso no BISC pronto eu percebo o ponto que tu trouxeste de a BISC começar a ter uma base lá dos clientes mas não é esse tipo de funcionalidade que eu estou a querer dizer é dar a possibilidade ao cliente de criar de prestar os seus serviços pelo BISC mas não é possível por exemplo para uma 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 coisa que eu já pensei fazer especialmente em Portugal que era fazer ser um bocado market maker que é basicamente ir ao BISC comprar e vender Bitcoins mas depois eu sou o ponto entre BISC e o comprador ou o vendedor e eu isso não é possível por exemplo o Loso Digital Assets não podia ir ao BISC e comprar 10 Bitcoins para depois vender aos utilizadores mas o problema comprar a quem? a quem é que eu vou comprar se eu não conheço quem é que lá está se eu não posso fazer KYC e é preciso fazer KYC a comprar Bitcoin? sim, sim é a mesma coisa lá está e o ser preciso não é só pela lei enfim, o que eu tento fazer entender às pessoas não é porque é necessário por lei é mesmo porque existem imensas burlas que podem acontecer quando estás a pagar para Bitcoin ou a vender Bitcoin, a receber pagamentos de Bitcoin é muito complicado isso posso dizer como afastou do projeto e eu falei com o Náfrado na altura sobre isso e a barreira era de tal forma fixa que deixei de me importar mas eu acho que essa barreira vai existir sempre um bocado e acho que o que seria preciso sacrificar para ter isso funcionar eu não sei eu acho a única coisa que sacrificas é teres um chat entre as pessoas mas o chat não existe as pessoas podem forçá-lo abrem uma issue e falam entre si e depois podem ok, olha eu quero que tu me envies o teu BI e depois fazem isso mas eu não sei mas lá está eu com tanta exchange a fazer KYC acho que é importante haver uma que não está bem que o BISC existe mas eu quando falo é como o resto usa quem quer eu quando falo com o outro lado da transação eu faço os possíveis para saber o mínimo possível da informação deles eu não estou à procura de... tudo bem nada contra cada um simplesmente o BISC retira a possibilidade de fazer o contrário exato é só isso quem não quiser saber nada não fala sequer com a pessoa e não diga nada exatamente ignora a questão acho que aí é que estás a tirar uma série de potenciais vendedores ou compradores do mercado que iriam funcionar dessa forma mas no final de contas é sempre cabe sempre ao taker aceitar ou não fazer o KYC sim perdes uns mas estás a ganhar outros como tudo opa neste momento é que não perdes nenhum exato não perdes ninguém sim é isso quem não quiser fazer não faz não é mesmo exatamente eu acho que ganharia ser a cliente não é uma perda não Pedro nós estamos aqui chamámos de propósito para isto agora vais à comunidade a dizer que a gente quer um chat mas o chat há quatro gachas em Portugal quando se compra por exemplo no Revolut há um bocadinho de KYC porque há um nome do utilizador do Revolut e o Revolut faz KYC porque está ligado a uma conta bancária certo mas já chega para outra coisa também mas tu não tens a certeza que desculpa tu não tens a certeza que o utilizador do Revolut que te deram no Luís pertence à pessoa com quem estás a transacionar é mais por aí que o currículo está sim pois eu percebo o problema mas eu diria que se é preciso mesmo saber isso então eu usaria outro exchange porque aqui o objetivo é mesmo revelar o mínimo 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 de informação possível e sim é possível seria possível criar um basicamente o que me estás a dizer é que preferem não pedir a informação do que ter mais liquidez para de quem pede a informação eu prefiro eu prefiro isso eu sinceramente prefiro isso porque eu não me importo pagar Bitcoin mais cara para ser uma Bitcoin que eu acho que eu considero melhor sim tudo bem e mesmo depois de comprar do BIS que a minha passa sempre pelo meu coin join é que a experiência non custodial para mim é bem importante porque eu estou habituado ao LocalBitcoins que foi onde eu comecei e detesto detesto ter que ter as minhas Bitcoins para vender no LocalBitcoins eu por mim se eu pudesse usar o Adload para o meu negócio todo utilizava o problema é que as pessoas estão habituadas ao LocalBitcoins e não querem mudar e então tudo o que seja as experiências non custodial teriam o meu apoio agora pronto falta essa abertura vamos fazer um fora com o Bisco e vai ser o Bisco com o Chate o que eu acho é que é mesmo só isso é meter o Chate na palavra do Request mas o Chate eu estou só a tentar perceber porque se calhar não estou mesmo a perceber hoje em dia já existe o Chate e pode-se abrir o Chate a qualquer altura acho que está um bocado confuso porque é um bocado abrir disputa e só existia Chate quando abrias disputa exato agora tem Chate em qualquer altura podes falar com outra pessoa em qualquer altura eu tenho quase certeza que sim mas eu nunca tive necessidade disso por isso não garanto mas só para tentar perceber exatamente a vantagem de por exemplo se eu agora tivesse uma crise financeira e precisasse-me ensinar e fosse para lá e venda-se as minhas bitcoins todas e alguém do outro lado que tivesse uma empresa em Portugal e pensa ok isto está aqui uma boa oferta para comprar uma série de bitcoins eu tenho uma data de clientes que eu sei que vou ter agora a comprar bitcoins por mim e eu vou comprar desta pessoa sim mas tem de saber a origem da bitcoin sim e é preciso mas é uma lei portuguesa mas nem é pela origem da bitcoin é do dinheiro o problema está no fiat não está na bitcoin sim tu tens de trocar é saber para quem é que se está a mandar dinheiro é perceber exatamente para um terrorista como é óbvio o caso extrema é o terrorista mas para um traficante de droga para uma merda qualquer de um gajo um burlão uma coisa qualquer isso eu não sei eu já devo ter eu possivelmente já vendi já comprei bitcoin de de tráfico ou qualquer coisa sem saber de tráfico de humanos mas não sei é que não sei mesmo exato certo então mas percebes porque é que o outro lado tem de perseguir quando é uma empresa é só mesmo por isso sim eu percebo eu percebo agora está mais classifico ao mesmo tempo eu continuo na minha posição de que bitcoin é cega essas coisas isso são leis morais do lado humano que para mim enquanto estou a mexer em bitcoin eu consigo abstrair-me completamente disso sim mas é giro que estás a limitar possibilidades com uma lei moral do bitcoin exatamente sim mas é exato limita limita o mercado mas ao mesmo tempo impõe o princípio que é o que eu acho que dá valor e eu sinceramente eu não sei como é que seria possível só com o chat provavelmente podiam mandar alguma mensagem com o cartão de identidade não preciso de mais nada mas ninguém eu não sei quem é que vai quem é que vai ser convencido no chat do BISC revelar o problema dos chats é sempre o pessoal ir à volta e deixar usar a plataforma não deixam porque precisas do escro o BISC tem potencial de não ser imitado ou ir à volta porque tem duas ofertas gigantes é order book centralizado nunca pode ser mandado abaixo por isso qualquer pessoa pode vender e tem multisig como depósito por isso resolve o problema do mercado e resolve o problema da confiança entre dois atores que não se conhecem ou tenta resolver a diferença entre o BISC e o odd é o order book centralizado pronto enfim muito bem eu deixei-vos falar estava a achar isto bastante interessante mas está na hora está na hora exatamente é possível que isto seja o nosso maior episódio até hoje já agora antes de fecharmos parabéns exatamente antes de fecharmos Pedro lembras-te da primeira vez que usaste bitcoin e em que? o Pisa Day Pisa Day não 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 queres não queres revelar não não lembro-me lembro-me de um episódio que eu estava a tentar estava a tentar testar bitcoin e isto foi mesmo 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 no princípio quando eu estava só a testar nem sequer nem sequer sem sequer ter conhecimento sequer da política humanitária estava só a ver como é que funcionava e lembro-me de e acho que paguei com Coinbase fui a uma série de lojas aqui em Nova York e fui a um sítio um restaurante de sushi paguei 3 bitcoins por um jantar de sushi fui a um sítio que vendia cava cava que é uma coisa que eu nem conhecia da vida que é uma coisa feita com uma bebida eu nem sei explicar feita com raízes também paguei com bitcoin porque estavam a aceitar com bitcoin aceitavam metade do preço que eu agora olhando para trás e pensava aí gandos estúpidos estou-vos a comprar esta bebida por metade do preço mas ao mesmo tempo agora também devia estar a pagar de meia bitcoin porque é da bebida e agora olhando para trás foram bebidas caras agora foi o meu que me ajudou a perceber faz parte faz parte ganhas perspectiva por exemplo em bisco em bisco eu raramente vendo bitcoin mas quando tentei o bisco eu fiz uma série de compras e uma série de vendas para ter certeza que ok este dinheiro é meu e não é a longo prazo porque eu também estive envolvido em vários esquemas onde perdi muito a bitcoin com aquelas coisas de retorno passive income 9% eu meti lá bitcoin e é saber que voltei ao site um dia e o site era branco aprendeu aprendeste faz parte faz parte obrigado por ter estado cá connosco foi fixe conversa vamos voltar a chatear para cá voltares a vir falar de bisco que acho que ainda ficam aqui algumas coisas por desvenda os biscos todos porque eles vão valorizar nós acreditamos nisso queres deixar já deixaste o teu twitter queres deixar mais algum contato e já agora lembra mas podes deixar outra vez o twitter exatamente o meu twitter é pedro mppg e tenho também tenho uma lojinha onde vendo umas curiosidades de bitcoin lá um livro com o código base da bitcoin e uns posters sobre bitcoin que tentam explicar um bocadinho a anatomia de um blog ou de uma transação e mais um e se precisarem de algum designer para fazer alguma coisa a minha loja chama-se pirate hash essa é a minha experiência de tentar ganhar dinheiro em bitcoin a vender produtos para além dos serviços mas sim se alguém precisar de designers que esteja entusiasmado pelo menos com projetos de bitcoin estou sempre disponível e aceita bitcoin em setembro tu acreditas que eu já tinha visto as tuas postas é incrível eu já tinha visto isto só que não sabia que era teu muito fixe são muitas vezes eu tenho imensa inveja das pessoas que são anónimas neste maio e estou a tentar criar projetos ou manter alguma anonimidade pois sabem que ele disse que era só pedra não quis dizer o último nome uma cidade acima de tudo aliás os pedras hoje dominaram o cripto café estamos a fazer um ataque um ataque 51% olha obrigado por cá ter estado mais uma vez este episódio foi extremamente patrocinado pelo Luso Digital Asset se precisarem de bitcoins podem lá ir ou podem ir ao Bisco também vão ao sítio que vos for mais conveniente comprem comprem bitcoins no Luso Digital Asset e depois usem quando estiverem prontos para o próximo passo e usem como se querem o dispositivo de Bisco exato parece-me bem bom habito procurar emprego ou oferecer emprego exatamente se tiverem emprego para oferecer se quiserem saber mais sobre esta coisa das moedas vão se inscrever no Crypto Nerds e para mim na Armonero pulo .xgmr com o PT como sempre até para a semana até para a semana Obrigado Pedro e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana